O que eu tinha era um pop sem Mas tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Eu encontrei uma novinha que gostava de mim Eu fui juntando um padrocinho para gravar meu CD E Deus abençoou e fez a coisa acontecer O CD tá estourado, tocando nos paredões A mulher nada atrás de mim Eu não tô afinal, quando eu não tinha nada Tô nem olhando pra mim Agora eu estou e ele vem correndo atrás de mim E sai pra lá mulher, não vem que não tem Só uma dada, minha ralho, pesquenha, dona, pobre sem E sai pra lá mulher, o mundo girou E a novinha que eu tenho conquistei foi com a burra E sai pra lá mulher, não vem que não tem Só uma dada, minha ralho, pesquenha, dona, pobre sem E sai pra lá mulher, o mundo girou E a novinha que eu tenho conquistei foi com o amor Quando eu morava num sertão, não pegava ninguém E tudo que eu tinha, era pop sem E mais tudo mudou, a sorte sorriu pra mim Eu encontrei uma novinha que gostava de mim Eu fui juntando um padrocinho para gravar meu CD Deus abençoou e fez a coisa acontecer O CD tá estourado, tocando nos paredes A mulher lá atrás de mim, só que eu não quero não Quando eu não tinha nada, tô nem olhando pra mim Agora eu estou e ele vem correndo atrás de mim E sai pra lá mulher, não vem que não tem Só uma dada, minha ralho, pesquenha, dona, pobre sem E sai pra lá mulher, o mundo girou E a novinha que eu tenho conquistei foi com o amor E sai pra lá mulher, não vem que não tem Só uma dada, minha ralho, pesquenha, dona, pobre sem E sai pra lá mulher, o mundo girou E a novinha que eu tenho conquistei foi com o amor Bora meu padeiro, chica, vete, hora malança, estourou Bora, Miquel, cantou E a vaquejada começou e os paletão tocando As menino tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o haqueiro capa louca, vai escolher que vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota E puxa o rabo, a mamã me torta Ali vinha quem ganhou, por não vinha Me escute, salão, tudo esse empresário E monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a mú Monta logo, vai, monta logo, vai E vai descendo, rebolando num galope do papai Monta logo, vai, e monta logo, vai E vai descendo, rebolando num galope do papai E vai descendo, rebolando num galope do papai E descendo, rebolando num galope do papai E a vaquejada começou e os paredão tocando Abindo tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o raqueiro, o capa louca, vai escolher que vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota E puxa o rabo, a mama entorta, adivinha quem ganhou O maminha me escute, sai logo desse pesado Monta aqui no meu cavalo e vamo ali fazer a punta Monta logo, vai, monta logo, vai E vai descendo, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai subindo, rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai descendo, rebolando no galope do papai 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 Sentалось, recebole, ok took a denta logo, vai Ter illegale Publica Leve Ponta logo, vai hlärke Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto